Oi Bambinada, tudo bem? Então, vamos lá. Esse site, que é uma vaquinha online, que Kant tá hospedando os pacotes que a Mariane tá vendendo agora, né? Principalmente o CD físico, a pré-venda do CD físico Ciranda 30 anos. E aí, no seu celular pode estar uma versão reduzida, participe, quero participar, tem botões assim. Aí você vai clicar, né? E aí você vai digitar seu e-mail, aí aqui, faça sua contribuição. Se você quiser fazer uma contribuição aleatória, a partir de R$5,00 você faz, ou então você começa por aqui. R$20,00, foto autografada, formato cartão postal, igual aquela do estilo dos anos 90 mesmo, anos 80 a 90. Ou então, você vem pra cá, R$35,00, mousepad Ciranda 30 anos. Aí tem aqui, R$80,00 é ou somente o CD Ciranda 30 anos, mais a foto autografada. Tá tudo escrito. Quando você clica, você pode fazer uma contribuição extra ou não, aí fica a seu critério. O valor mínimo sempre sendo R$5,00. Beleza, aí vamos lá. R$85,00, almofada Ciranda 30 anos. Aí tem até a medida aqui, né? 30 por 30, é um quadrado, uma almofada. Aí vamos lá. R$200,00, álbum de fotos inéditas, mais CD autografado, CD Ciranda 30 anos. Aí aqui, R$250,00. Nome no encarte do CD, mais foto autografada, mais dois CDs. O que é? Apoiador, nome no encarte do CD Ciranda 30 anos, mais foto autografada, formato cartão postal, mais CD Ciranda 30 anos autografado, mais presente especial. Qual é o presente especial? É o CD Ciranda clássico em formato de CD, que tem um selo de invendável, é um brinde, né? Autografado, enumerado. Aí continua. São vários pacotes. R$500,00, conversa no Zoom, mais nome no encarte do CD, mais dois CDs. R$1.000,00, Mariane cantando parabéns, mais nome no CD, mais dois CDs. R$10.000,00, pocket show exclusivo, online, mais nome no CD, mais dois CDs. R$25.000,00, pocket show exclusivo presencial, mais nome no CD, mais dois CDs. Mas nesse caso aí, aí você tem que ler todas as especificações de cada pacote, né? No caso do show, né? Que tem várias especificações aqui, né? E tem o último pacote oferecido, R$26.000,00, que é o figurino da época. Que é uma roupa da Michelle X, da época do Tudo por Brinquedo. Aí você tem aqui, continuar. Clicou no botão continuar. Você escolheu R$80,00 só o CD Ciranda 30 anos, ou o pacote de R$250,00, que tem o CD Ciranda clássico, né? De brinde, de invendável. Aí você vai escolher. Se você vai pagar em Pix, boleto ou cartão. Aí você vai ter que preencher tudo isso direitinho, com muita atenção, pra você receber de fato. E aqui no final, você tem uma contribuição para o site. Que é opcional. Você vai colocar outro valor. Ou 5%, ou 12%, enfim. Aí você lia e aceita os termos. Finalizou. Faça tudo com calma e atenção.